Música Começa nesta terça-feira o maior evento de moda do Piauí. Três dias em que Teresina vai se tornar a principal vitrine de moda do país. Este ano o tema principal é o movimento, uma reflexão sobre o que nos impulsiona a continuar. Isso é uma edição histórica, vai ser uma edição muito emocionante e que vai fazer parte de um marco da moda piauiense. Essa é a Piauí Moda House com a história de movimento, que é para mostrar o movimento das indústrias, das marcas locais e regionais que estarão aqui dentro. Música Empreendedorismo, inovação, tendências de comportamento e consumo que envolvem a sociedade, economia, política, meio ambiente, tecnologia. A moda reflete tudo isso. As pessoas que produzem moda no Piauí e distribuem para todos esses estados aqui próximos, eles, todos os anos, pedem que o Piauí Moda House seja realizado até para eles poderem mostrar a sua produção. E eu acho que é através desse evento que o Piauí mostra um pouco do seu potencial nessa área. Música Uma das novidades é uma maior diversidade de modelos. Serão os mais diferentes tipos de corpos e pessoas. O Piauí Moda House, em 2023, vai trazer a pluralidade. A gente sempre teve um cuidado muito grande com essa questão da pluralidade e ter as estéticas de formas para que a gente pudesse agregar valor ao evento, que é o que o público hoje e que as pessoas e que todos nós temos que entender. Música No lounge Sebrae Moda vão ser realizados os talk shows. Uma das convidadas é a estilista baiana Isa Silva, uma referência no país. Além das empresárias Nara e Tereza Mello e Charlene Oliveira, formada em moda em Paris. E finalista da Academia de Moda, um reality da Rede Globo. A gente está muito feliz com mais de 10 anos aí do Piauí Moda House sendo realizado. E esse ano é com adesão muito grande no mercado da moda, né? Vai ser o recorde de quantidade de lojas que vão desfilar, né? Tivemos aí parcerias importantes, como o Piauí Center Modas, que vai trazer suas lojas para desfilar também. O Shopping Rio Puti, o Sebrae também, que vai estar trazendo vários parceiros seus. Então, o palco do Centro de Convenções, ele dá mais qualidade para o evento, né? Música Música Música